oi ao vivo, estou voltando aqui a conexão estou vivo? sim, e gente caiu a conexão aqui em nova lima, questão de internet, vou conectar novamente aqui com o Vitor Pardini, por essa eu nunca tinha vivido, mas como tudo é uma experiência, o Vitor, oi aqui, caiu a conexão aqui em nova lima, você me desculpe, estava no auge aqui do calor aqui, então vamos voltar aqui, peraí pronto, mas aí a luzinha ali para voltar ali para a gente, estou voltando aqui, mas o Vitor, então interrompeu aí, nós perdemos um pouquinho de gente isso, você tinha me perguntado a respeito dos exames para fazer, está tendo subnotificação, ô Paulo, isso é uma coisa interessante, porque até a gente escuta muito falando, tem subnotificação, mas o que tem na maior parte das vezes é subtestagem, se testa muito pouco, agora as pessoas têm que testar e têm que testar com um determinado objetivo, que é o estudo populacional, saber o que vai fazer, quais medidas vão tomar, qual conduta, então tem que tentar entender, o que o governo tem que tentar entender é o que ele vai fazer com esses dados, porque tem sim, tem que se testar, testar as pessoas que foram contaminadas, todas as pessoas que ela teve contato, isolar as pessoas que tiveram contato, que é o procedimento padrão, que é o procedimento padrão, né, de uma epidemia, né, ou pandemia no caso, né, e então tem que se testar muito a população, e agora nós fizemos uma parceria bacana com a Abbott, e estamos oferecendo um exame no Brasil inteiro, somos o primeiro e único, por enquanto, que é um exame de sorologia para IgG, além do PCR, né, nós temos a sorologia Conexão Só o IgG, né, e o que é interessante nisso? Porque esse IgG é que fala se a pessoa está imunizada, né, apesar da gente não saber quanto tempo a pessoa vai ficar imunizada, Pelo menos a gente sabe que ela está imunizada por aquele período, enquanto ela tem imunoglobulina, ela não vai pegar esse novo coronavírus Então, é um exame que é metade do preço do outro, né, e a gente está implantando o Brasil inteiro exatamente para as pessoas agora poderem fazer a testagem maior E a gente saber, inclusive, né, populacionalmente, quantas pessoas têm a doença ou não, né Ô, Vitor, essa história todinha que você, como bem colocou, vocês não sabiam a dimensão que teriam, né, e na raça puseram carinho de vocês, eficiência de vocês O que você diria aí, dessa experiência, o que vocês agregaram à própria história de vocês, diante de todos esses momentos, esse atendimento O que vai ser Hermes Partini daqui para frente? Ô, Paulo, é bacana essa pergunta sua, viu Esse período agora, ele demonstrou uma coisa que me deixou muito, muito feliz A gente pude ver nos funcionários do laboratório, tanto na linha de frente, quanto o pessoal que faz a parte de fazer os exames mesmo A força e o estímulo deles para ajudar, fazer acontecer, trabalhar final de semana Engajamento total, hein, Didi? Engajamento total das equipes, uma coisa muito bonita de se ver, sabe, o pessoal querendo ajudar mesmo o país Você vê as pessoas com vontade, com interesse Então, eu acho que isso, inclusive, né, esse posicionamento nosso de respeito ao cliente, aos médicos, né, que enviam os exames para a gente E os laboratórios também Demonstrou a força que o laboratório tem em termos de participação no mercado nacional Isso, inclusive, eu acho até um dos motivos que está fazendo com que Goiânia já tenha voltado, né, aos níveis anteriores da crise Belo Horizonte já estamos quase voltando, já estamos aí com o próximo 80% do movimento Então, a pouco a pouco, a população está sabendo se acostumar em lidar com isso Por quê? Porque o laboratório teve um papel muito bom de dar o apoio e dar o suporte, entendeu? As nossas unidades são absolutamente preparadas para receber os clientes E acredito que não é só o Pardini, eu acredito que as lojas também estão, os shoppings e outros locais Então, o pessoal está todo preparado Porque, Paulo, quem entrar num lugar e ele não sentir confortável e achar que não está tendo uma limpeza adequada Uma manutenção, uma limpeza do chão, limpeza dos corrimões, sabe? Essas coisas, a pessoa vai perceber e não vai querer voltar naquele lugar Então, eu acredito que está todo mundo, tanto quanto nós, né, o laboratório está tendo um papel bacana nesse caso também Até o Dr. Carlos, nosso médio de trabalho, está tendo um papel essencial para a gente aí Ele está dando curso, né, nesse tipo de live que você está fazendo Para os laboratórios do Brasil todo, né, orientando o espaçamento, a distância Como é que faz quando um funcionário der positivo, sabe? Todos esses detalhes do dia a dia de uma empresa, ele orienta Então, um trabalho bacana que a gente está fazendo de orientação e treinamento das pessoas à distância Desde a coleta do Covid até mesmo essa orientação mesmo do dia a dia da empresa, sabe? Eu queria que você desse uma consideração final E já pedindo desculpa aqui porque eu não tenho domínio sobre a internet aqui Acho que deu certo, sim, foi ótimo a conversa Foi bom o papo Não vou recomendar reclamar de ninguém, não Nós estamos isentos aqui Mas é que, primeiro, parabéns aí para você e toda essa equipe aí Eu só queria que você desse uma consideração final Embora você tenha dito aí nas suas últimas palavras aí Esse contexto aí de toda essa equipe aí Repetindo, são quantos funcionários que você falou? É muita gente Quantas pessoas participaram? Quanto? 6 mil É muita gente 6 mil funcionários no Brasil todo Pois é E 6 mil abraçando toda esse momento, essa crise Abraçando não só Belo Horizonte Pessoal, muito bacana Muito bacana O brasileiro E daí a sua consideração aí no final Olha, eu só quero responder uma pergunta que eu vi aqui Do Cadu, nosso amigo, cirurgião plástico Cadu Eu não vi sério o Cadu Qual o Cadu que é? É o Cadu da cirurgião plástico Cadu Ele perguntou qual que é o padrão ouro Olha, depende da fase da doença Tem uma hora que, quando está tendo sintoma O padrão ouro é RT-PCR De 3 a 10 dias É um espetáculo De sintomas E depois de 20 dias A sorologia O IgG 99% de sensibilidade Chega a praticamente 100% Então, para cada fase da doença Um exame específico RT-PCR para diagnóstico E a sorologia Para saber se está imunizado Tem um telefone central, Vitor? Para receber? Pois então A gente está solicitando que as pessoas A gente tem o WhatsApp Tem o próprio site do Ernst Pardin Direcione Mas a pessoa consegue ter acesso ao laboratório de qualquer via Hoje em dia, até o que eu estou te falando O exame em casa é o método mais fácil Você não tem que ligar para ninguém Tem que esperar o telefonista te atender Já chega e já vai no que você quer E pode fazer todos os exames que tiver interesse Então, como consideração final, Paulo Eu gosto de deixar uma mensagem positiva para as pessoas Eu acho que A gente vendo que os outros países já passaram E a gente vendo que eles já estão voltando Principalmente a Europa Eu sinto reconfortado Eu acredito que estamos voltando O Brasil também Ele vai ter os seus problemas Que nós somos uma pequena Europa Vamos dizer, de estados Cada um vai ter um período diferente Não abrindo, nem fechando E em outros As pessoas vão passar alguns problemas E o Pardini vai estar aqui para ajudar Todo mundo para fazer os exames E correr com isso E ajudar nesse agnóstico Mas eu estou muito otimista Acho que estão melhorando Nessas lives todas que eu tenho assistido Eu vejo os empresários falando Que estão lutando Estão tentando Estão tentando preservar emprego Que é exatamente o que a gente faz também Preservar emprego Não demitir Fazer isso que o governo sugeriu Se for o caso Reduzir carga horária Mas agora a gente já não está Nem mais reduzindo mais Já estamos até voltando Com as cargas horárias O que é ótimo Fico muito feliz com isso Saber que eu não preciso De fazer essa redução Então estamos muito otimistas Com esse retorno E espero que os políticos Nos deixem trabalhar em paz Deus te ouça Gente, eu queria agradecer E lembrar também Parte dessa Desse questionamento aqui Ao nosso Vitor e toda a família Mispardim Vai ser transcrito aí também No jornal O Tempo Na nossa coluna Estou preparando lá Com o apoio do Walter Navarra Aqui transcrevendo Obrigado Obrigado Aline Também Muito obrigado Aline e Mário Mas a gente está vivendo E aprendendo aqui Inclusive Eu vou fazer live aqui Hoje eu aprendi Mais um pouquinho Porque eu não sabia Nem o Mário sabia Como é que você faz Quando a internet Voltou ali Não voltou Até agora Estou usando O seu celular Mas é isso aí Beijo no coração Dessa família Beijão Obrigado Que nos acompanha Muito obrigado Seus ouvintes Também Pela nossa live Foi muito boa Gostei muito Muito agradável Foi descontraído Foi? Foi, foi muito Achei ótimo Isso é uma live story Quase um love story Parabéns Para todo mundo Para toda a família Está ótimo Um abração Valeu Muito obrigado Saúde 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 Água limpa